Você quer que eu faça o quê? Diário da Obra 1! Oi, sociedade! Eu sou Letícia Secato. O que eu falo agora? É, não. Tcharam! Estamos na obra. Hoje com participação especial de Fredelena. Começamos hoje a terceira semana de obra. Bom, vamos lá, pessoal. A atualização da obra aqui. Tá doido. Acabei de sair da luta. Se você é novo ou nova por aqui, seja amantíssimo. Bem-vindo ao meu canal. Se inscreve, curte, comenta. É um canal que a gente fala de amor. Agora a gente fala do nosso amor. Olha, vocês podiam muito ver a Frida. Eu tô tentando pegar o copo de água. Palhacinha! Existe um apartamento chamado Sunshine. Vou colocar a cota aqui do porquê de Sunshine. Vou colocar um dos pôres do sol. Tá certo? Pôres do sol. Porro do sol. Porro do sol. Mais lindos que eu já vi. Então, esse apartamento é Sunshine. No meio disso tudo, você vai estragar o vídeo mesmo? Vai. Não tenha filhos. Você que tá aí pensando em... Correu por quê? Casar? Não tenha filhos... Fridelena! Não pode correr do papo. Tadinha. Conhece a Fridelena. É uma ferraça. Aí conheci Marcos Vinicius, que é meu namorado. E aí a gente resolveu começar tudo. Então, primeiro veio a arquiteta, fez o projeto. E aí a gente vai mostrar um pouquinho de como vai ficar tudo. Então, por exemplo, aqui tá aparecendo a nossa sala, né? Essa é a sala de estar. Esse é o antes. Nem tudo eu tenho foto, umas coisas eu tenho vídeo. Eu mostro pra vocês depois. Vou colocar o antes e o depois aqui do projeto da sala. Tem os ripadinhos. Tá vendo esse corredor azul? Ali vai ter uma porta ripada de correr. Uma porta falsa, né? É. Falsa não, uma realça. Não, mas é tipo uma parede falsa. É, uma parede falsa. Na hora que ela fechar vai ficar aparecendo que não tem entrada. Isso, pra dar uma amplitude. Então, tem espelhos e tudo mais. Aí a gente vira assim com a visão pra cozinha. Olha como é hoje, né? E olha como vai ficar. Então, a gente vai remover a ilha. A ilha vai ficar pra caramba, né? É. Aí ele vai ficar uma ilha vazada. Um ron de madeira na vida. Não vai ser uma ilha com alvenaria. E aí vem a área de serviço. Olha como tá aí. Olha como vai ficar. A área de serviço nunca nem foi feita assim. Eu só mudei o chão na primeira obra. Chão na primeira obra. Então, agora a gente vai embutir. Vai colocar pedra e tudo mais, tá? E aí vem o meu escritório. Que vai ser tipo assim... Derruba tudo e coloca tudo de novo. É, porque eu trabalho num escritório assim bem simplesinho. Os móveis do meu antigo apartamento e tal. Vai ficar bem legal, embutido. Bem lindo. Bem nossa cara, assim. A cara da sociedade. E tem o banheiro que tá aparecendo aqui antes e depois. O banheiro também a gente vai tipo assim... Derrubar e fazer de novo, né amor? Literalmente. O banheiro vai ser o que vai mais modificar. É. Agora vem a saga do quarto. Que a gente não tem quarto. Não tá resolvido. A gente não sabe o que vai ver. Tá doido. Acabei de sair da luta. Hoje é dia 20... 29? Dia de setembro. Tô indo lá ver a obra. Vambora. Sem máscara não sobe, né? Sem máscara não sobe. Ó pessoal, aqui ó. Já foi retirado todo o revestimento da parede. Já passou a parte elétrica. O eletricista já veio aqui. Deixou os pontinhos todos bonitinhos, né seu Wilson? As caixinhas. Esse fiozão aqui pra conectar na Alexa, né? Pra deixar a casa inteligente. E tamo indo. Até sexta-feira o que vai seu Wilson? O revestimento aqui? Aqui tá. Aqui hoje fica pronto essa parte aqui, ó. Então a gente fechou pedreiro, a gente fechou eletricista, a gente fechou hospedagem. Porque nós não estamos em nosso apartamento, né amor? A gente tá morando em Vila Velha, que os capixabos aí seguem a sociedade letícia secada conhece. A gente tá morando em uma cidade ao lado. Enquanto a obra acontece. Expectativa de 45 dias de obra, né amor? Esperamos que isso permaneça assim, né? É, a gente espera muito que em 45 dias a gente volte pra casa. Eu acho muito difícil, mas eu não tô adaptado. Ah, na nossa casa. É, então assim, tem coisas que a gente... Nossa rotina ficava muito mais fácil lá, porque a gente era acostumado. Nossa, a gente tá totalmente sem rotina. É isso. Bom, vamos lá pessoal. A atualização da obra aqui. Décimo primeiro dia, né? Segunda semana se finalizando aí de obra. Aqui a gente, o seu Wilson já passou... Já colocou o revestimento, tá? Dessa parte. Porcelanato. O Jean já veio, já passou toda a parte elétrica. Foi o que acabou fazendo que demorasse um pouquinho mais essa parte, né? Por conta dessa modificação dos pontos elétricos. Aqui a gente tem as duas bancadas que chegaram. Tanto a bancada da área de serviço, que é a que tá à direita ali, quanto a bancada da cozinha, que tá à esquerda. Aqui embaixo tem a bancadinha do cooktop, que vai lá no canto da cozinha. Aqui as pedras do soco, né? Que é a parte que vai embaixo, pra apoiar os armários. E aqui tem as pedras de acabamento também. Hoje era pra ter sido colocadas bancadas, mas o que aconteceu? Essa parede de alvenaria, ela é uma alvenaria muito frágil. Então o seu Wilson ficou com medo de colocar a bancada e a bancada ceder. Então ele deu duas opções pra gente, né? Pra ir pra Fernanda, pra arquiteta. Uma é colocar um suporte metálico pra apoiar ela em cima. E outra é pedir pra fazer uma pedra de granito na lateral pra apoiar a bancada, né? Uma pedra de granito da mesma cor da nossa bancada, que é o Celestone Cinza. O seu Wilson falou que até semana que vem ele acredita que a bancada daqui vai ter sido colocada. O soco já vai ter sido feito, que é um suporte no chão. E já vai ter sido colocada a bancada da área de serviço também e ter feito a parte do dreno do ar-condicionado. Como a gente vai colocar um ar-condicionado na sala, ele vai sair aqui pra área de serviço. Só que a gente vai ter que quebrar essa pedra aqui, né? Esse porcelanato, pra gente conseguir passar o dreno pro ralo. E aí a gente vai colocar um outro porcelanato novo. Até agora foi isso, né? 11 dias aí de obra. A previsão é pra 45 dias. O seu Wilson confirmou que 45 dias vai estar entregando pra gente, com certeza. Beleza? A gente volta mais pra frente aí mostrando as novidades. Olá, bom dia. Bom dia. Começamos hoje a terceira semana de obra. Uau, que me perguntei dentro de feira. E aí, hoje... E nós temos quarto, gente. Finalmente temos quarto. Agora temos o martelo com a Fê, nossa arquiteta. E aí ela fez um projeto legal, eu já mostro pra vocês. Mas dei uma pausa aqui só pra mostrar pra vocês algumas coisas que aparecem, né? Então, Marcos mostrou que as pedras tinham chegado e que a gente ia precisar pensar em como colocar. Foi um rolezão. Por quê? Ou você coloca uma mão francesa, acho que é esse o nome pra sustentar, ou você faz um pé de granito. Esse pé de granito, ele é muito caro. E a mão francesa fica meio arriscado, porque lá em casa não é parede estrutural, né? É alvenaria com drywall. E aí, conclusão. O Wilson, que é o nosso pedreiro, ele resolveu, através de um serralheiro, amigo dele, o serralheiro vai fazer, tipo, uns negócios, assim, pra poder fixar sem terro. E aí, esse serralheiro, essa serralheria ficou 250 reais. Ó, meu computador maluco. Aparecendo uns negócios aqui. 250 de serralheria. E hoje eu vou ter que fazer um pix também pro senhor Wilson, que é o nosso pedreiro, de 200 reais pra ele comprar alguns materiais, tipo, cola, areia, essas coisas. Então, são coisas que a gente vai fazendo, tipo, aí só hoje, 450. Que se você não anotar, você se perde, tá? Aí você fala, nossa, cadê meu dinheiro? Então, eu vou fazer o pix agora pra ele, vou. Mas antes, eu tô colocando aqui na planilhazinha, exatamente esses valores, né? Que aí já entra na soma ali da material e outros, que foi uma categoria que a gente colocou na nossa planilha. Fica essa dica. Tem uma coisa, assim, que vem na sua mente, tipo, de dica, amor? A gente já passou tanto perrengue, né? Até aqui. Cara, eu acho que a gente, por um lado, a gente foi bem safo por algumas coisas. Por exemplo, a gente fechou tudo, absolutamente tudo, menos todos os materiais. Então, assim, a forno a gente não comprou ainda, mas não, de acordo com a arquitetura, não, era uma coisa que atrapalhava. Mas tudo que era necessário pra gente fechar, tipo, marcenaria, pedra, o pedreiro, a parte de elétrica, tudo que encaixava nas pedras, que era necessário ter antes. A gente, cara, a gente fez o rolê. Deixou tudo redondinho. Deixou tudo redondo. Assim, isso a Letícia fez até mais que eu, porque eu fico mais preso, né, no consultório. É verdade. Então, ela se movimentou mais em relação a isso, mas sempre quando dava, a gente saía pra escolher junto. Então, dica um, tente antecipar tudo que você puder. Todos os prestadores, tudo direitinho. A dica dois, eu acho que é conte com atrasos, né, amor? Então, assim, a gente fez vários orçamentos. Orçamentos de empreitado, orçamentos de pedreiro avulso, até chegar nesse prestador de serviço, que inclusive foi uma seguidora que indicou. E quando ele foi fazer um orçamento, ele falou assim, em 30 dias eu entrego. E aí, a gente alugou 45 aqui. Então, a gente tem 15 dias aí pra dar errado e pode ser que aumente isso, porque quem já fez obra sabe como que é, atrasa tudo mesmo. Se um prestador agarrar, agarra tudo. Tcharam! Estamos na obra. Hoje com participação especial de Fredelena. A gente veio aqui domingão, né, só ver mesmo as coisas. E aí, eu comprei essa semana aqueles interruptores inteligentes. Aqui em casa, a gente já tem automação, assim, no painel, na mesa de jantar, mas não, na varanda. É tudo automatizado com a Alexa. Então, a gente fala, Alexa, acenda o painel. Ela atende. E aí, agora a gente vai colocar praticamente na casa inteira. Acho que só no nosso quarto que não. E depois eu falo por quê. E aí, chegou, vou mostrar pra vocês. Unboxing da obra pra vocês, rapazes? Beleza. Ó, esse aqui é o interruptor touch. Wi-Fi touch, que fala, né? Sei lá. Smartech. Eu sempre compro o Smartech porque, como o primeiro é o Smartech, aí fica mais fácil, né, porque já tem o aplicativo baixado. E mais, ó. Eu comprei de quatro negócios. Aí você coloca, o eletricista vem, coloca tudo. Aí a ideia é que tudo seja... Engraçado. Olha o que fizeram o risco da marca dar condicionado. É, vai entrar um ar condicionado aqui pra... Nossa, meu Deus, porque é muito quente isso. Salvar o verão. Na verdade, é muito quente no verão. Durante as outras situações assim, não é tanto, não. Quando a gente quer assistir um filme na parte da tarde, se não tiver o ar, a gente não fica aqui. Então, a gente colocou como budget, como orçamento pra nossa obra, sessenta mil reais, né, amor? Querendo chegar a quarenta, mas, tipo, impossível, por quê? Você orça uma coisa e depois chega em outra. E eu espero que vocês entendam o porquê da gente tá abrindo isso pra vocês do quanto, né? Tem gente que vai achar, tipo, nossa, muito barato, porque obra mesmo é duzentos mil, truzentos mil, tem gente que vai falar, nossa, muito caro. Por ser um apartamento, por ser detalhes. Na verdade, é de acordo com o casal, o orçamento, as escolhas. Hoje é dia 6 de outubro. Outubro, mais um dia de obra, outubro, outubro. Bora estaltear a obra e ver como tá tudo. Update da obra, temos muitas mudanças por aqui agora, ó. Já começamos a construção do soco. Eu nem sei, não sei pra que que serve. Já tiramos ali também, ó, pra passar o dreno do ar-condicionado. O que mais? O banheiro tá destruidão, hein? O Daniel tá aqui, tá te atrapalhando, né, Daniel? Não, deixa eu pegar aqui. Olha o banheiro, gente. Destruiu tudo. Olha só, parece que é pouca coisa, três sapos só de entulho. Essa porta aqui, ó, reversível, ela vai embora, vai ver um gesseiro, vai tampar. A gente vai fazer tudo parede, a gente nem usa essa porta. Essa porta sai aqui no meu quarto, ó, com o dedinho. Ó, tá vendo? A ideia é que seja um banheiro meio que suíte, mas a gente não usa real-ficial, até porque você abre aqui, já tá no banheiro. Então, tem gente que fala assim, ai, Le, não fecha essa porta não. Mas a gente sabe que a gente não usa, né, já tem um tempo. Já tô aqui, tem o quê? Três anos. Nunca usei, né, agora que eu vou usar. Então, fazendo isso, a gente ganha mais espaço no banheiro, dá pra colocar toalheiro, dá espaço pra bastante coisa. E eu tô aqui, olha a bagunça, gente. Esse espelho vai permanecer. Então, o seu uso vai tirar essa pedra sem quebrar, em nome de Jesus. Claro que se não tiver jeito, né? Mas olha só, tanto. Olha isso, gente. E essas espumas, que eu nem sabia que era assim. Falei, seu isso, você não pega fogo, não. Eu falei, não, não pega, não. É pra isolar, né, isolamento acústico. Aqui em casa é tudo drywall. E estamos assim. Se Deus quiser, acaba a quebradeira essa semana. E na semana que vem, vai ser mais acabamento. Se Deus quiser. Bom dia, sociedade! Estamos finalizando a terceira semana de obra. Agora deu uma acelerada boa, assim, sabe? As coisas estão indo pro lugar. Ops! Marcos Vinícius Menegão mandou mensagem. Falando o quê? O que que acontece? A gente tá precisando de uma cerâmica da área de serviço pra repor e a gente não tá achando isso. Tá sendo bem chato. Agora chega na fase gostosinha, assim, sabe? A gente vai escolher torneira. Bom, deveria ser gostosinha, porque é mais fácil. Vai escolher torneira, ferragens, né, do box, essas coisas assim. Torneiras, no modo geral, tanto da cozinha quanto. Do banheiro, ducha, ralo, esses detalhes é agora. Seu Wilson garantiu pra gente que em duas ou três semanas ele finaliza a obra. Ou seja, estamos quase lá. E como vocês puderam ver aí como tá a obra, às vezes no meu ponto de vista, às vezes no ponto de vista do Marcos. Por enquanto tá sim. Eu acho que esse diário vai ser, sei lá, uns três diários, amor? Acho que sim. Por aí, né? Uns três diários. Se vocês gostarem também, né? Se esse vídeo não for legal, a gente fez, porque nunca nem começamos. Um beijo. Tchau.